Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Guiano, esse aqui é meu canal, o canal de Belgas Criar e Preservar. Tudo bom com vocês? Vamos lá galera! Hoje eu tenho um vídeo bem legal para falar com vocês a respeito dos ovos brancos. Muitas pessoas já estão me perguntando aí, estamos chegando aí já ao fim de julho, quase no fim de julho e muitas pessoas já vêm relatando ovos brancos na criação. E eu vou estar citando alguns pontos de vista agora que vocês podem estar absorvendo aí e tentando usar no manejo de vocês para evitar com que esses problemas aconteçam. Eu me deparei também com ovos brancos aqui na minha criação, justo essa daqui que está ao lado. É um casal Gloster, até me estar no ninho com um filhotinho, dois ovos não foram galados. O que pode ter sido, o que não pode ter sido. Eu alego aqui que é o começo da reprodução, né? Esse casal aqui chegou para mim há não muito tempo, não mais que quatro meses, então não deu para investir o meu manejo em cima deles. Não que eles eram mal cuidados no criatório que eles vieram. Mas, tudo indica que se você fazer um período pré-reprodução muito bom, ou seja, todo o preparo que tem no pré-reprodução, alimentação, higienização, se preciso, suplementação e complementação alimentar, já é um meio caminho andado para você ter bons resultados no período de reprodução. Lembrando que estamos no início da reprodução, então essas coisas ainda são, ainda é aceitável passar uma ninhada com os ovos brancos, isso ainda é aceitável. Outra coisa que me perguntaram se devo descartar o macho, devo trocar o macho por outro macho, pois o problema pode ser ele. Eu não acredito que seja o problema do macho, se você colocou um macho devido, ou seja, um macho já adulto, pronto para reprodução. Eu costumo selecionar os meus canários para reprodução a partir de um ano, é uma idade que eu já acredito que os canários estão bem maduros para obter o devido resultado na reprodução. Então, eu também descarto o fator macho, se ele está adulto e está sendo bem alimentado. Outra dica que eu vim trazer para vocês, que no período da reprodução, complementa uma das farinhadas suas com algum tipo de complemento. Esse ano, por exemplo, eu venho usando aqui o Nalit, aqui galera, o Nalit e reprodução, venho usando esse aqui para completar na farinhada. Fora o meu complemento alimentar, que eu coloco na farinhada, que isso aí eu vou estar falando em outro vídeo. Mas esse aqui também é um ótimo complemento alimentar, para que a taxa de reprodutividade dos seus pássaros aumente, venha a aumentar. O macho tenha mais interesse pela fêmea, a fêmea também ida e mais interesse pelo macho. E que os ovos venham galados, a fêmea seja mais fértil, o macho seja mais fértil, mais probabilidade de ter filhotinho. Beleza, galera? E do mais é isso aí, galera. Outra coisa que pode ocorrer também, galera, é o pássaro ter passado por algum período brusco, vindo de algum tipo de doença, ter passado por algum tipo de antibiótico. Isso aí também ajuda a baixar a fertilidade do pássaro. Então essas análises vocês também precisam fazer no criatório, antes de sair por aí perguntando para tudo que é lado, o que pode ter sido. Às vezes o seu pássaro teve um histórico lá atrás de doença e não recupera do dia para a noite. Ainda mais se você não pegar firme na alimentação e nos pré-requisitos da reprodução, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Ovos brancos, estão aí as dicas que eu forneci para vocês para estar aumentando a fertilidade do pássaro de vocês. Estaremos com outros vídeos relacionados a esse tema aqui, mas para que eu possa fornecer esse tipo de vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, comente como vai a reprodução de vocês. Outra coisa que eu gostaria de citar é que aqui embaixo no link da descrição, o primeiro link, eu deixo para vocês um curso chamado Criações de Canário Belgas.com, no qual eu sou o protagonista, formulei esse curso nessa plataforma, está muito legal, gostaria muito que vocês passassem lá, deixassem seu feedback a respeito do site. Dá uma olhadinha, vê como está, está organizado, falta alguma coisa, o feedback de vocês que são inscritos no canal é muito importante para mim. Beleza, galera? Um abraço a todos, fiquem com Deus, vamos que vamos! Um abraço a todos.